E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a notícia agora é muito triste. Aonde Pelé, o ex-jogador que está com grandes dificuldades de permanecer de pé, hoje vive seu maior drama na sua vida. O ex-jogador Pelé passa por um momento difícil. O rei do futebol não está conseguindo caminhar, mesmo com a ajuda de Bengala, segundo informa a coluna Gente Boa do jornal O Globo. O ídolo brasileiro não consegue se mover por poucos metros e tem bastante dificuldade para permanecer em pé. Em 2012, Edson Arantes do Nascimento passou por uma cirurgia no quadril, mal-sucedida, e chegou a dizer que houve erro médico, sendo submetido posteriormente por outro procedimento cirúrgico. Olha aí galerinha, e você, o que pensa desse grande atleta que hoje vive esse maior drama? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante e ajuda a gente no diálogo aqui. Eu sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!